Música Eu tô na dança, galera que balança E joga a mão pra cima e comece a dançar Toda a galera que dança e sai do chão É bola de montanhão Dançando até embaixo do delírio do povão Eu quero ver que, quero ver você suar Dançando pra galera, rebolando sem parar Eu quero ver que, quero ver você suar Dançando pra galera, rebolando sem parar E se sente a remoção Dançando até no chão Sem a palma da mão Quero ver você dançar e a bala É bola de montanhão A galera que balança E joga a mão pra cima e comece a dançar E joga a mão pra cima e comece a dançar Eu tô na dança, eu tô muito legal A galera que balança é sensacional Eu tô na dança, eu danço pra valer Eu tô na dança, eu danço com você Eu tô na dança, galera que balança E joga a mão pra cima e comece a dançar Eu tô na dança, eu danço com você E danço e sai do chão É bola de montanhão E a cena até embaixo do delírio do povão Eu quero ver que, quero ver você suar Dançando pra galera, rebolando sem parar Eu quero ver que, quero ver você suar Dançando pra galera, rebolando sem parar Dançando pra galera, rebolando sem parar E joga a mão pra cima e comece a dançar E joga a mão pra cima e comece a dançar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri